Estão bem distraídos, né? Porque assim, não é que você é um exercício? Entra o céu, entra o mais vagar Porque é só um morador ali Tio Jackson! 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 Eu falei, chama o Isaac porque não ganhei O cara fica errado O cara fica errado Boa, Isaac, joga Passa aqui, passa, vira o lado Vira o lado, domina e faça o gol, tchau Tá bom, calma Calma, vai embora, vai embora tu Vai embora, olha o outro lado, quem é que apareceu? Vai da bola, domina, vai pro gol, João Tá bom, João, tá bom, tá bom De novo Mais uma, mais uma Movimenta, Isaac Movimenta, pede, Isaac Vem, Isaac, vem, vem pra frente Vem pra frente, vem pra frente, Isaac Pra cá, pra cá, Isaac, vem Vem, joga no Isaac, joga no Isaac Domina e gira, domina e gira Vem embora, Isaac Vai pro gol Lateral, tu recobre, Isaac Vamos Lateral agora Vai, a bricha, sempre lá Pra trás da linha Vem o azul, vem o amarelo buscar Vem o amarelo buscar Vem o amarelo buscar Vai, não Vai, não Eu vou lá no banheiro, com a tinta Domina, Enzo Abre, Isaac Abre, Isaac Abre, Isaac Joga no Isaac A Balmê, vamos de novo A perna direita agora Boa, Matheus Alexandre, boa bola, Alexandre Contra-ataque Contra-ataque agora Boa, Alexandre, boa bola Boa, Alexandre, boa bola Entra alguém do lado da trave Vai, João, vai lá Davi, posiciona Isso, posiciona para pegar o negócio Senão tem que bater Fecha bem a barreira Murilo para a esquerda Isso Zaque marca Boa bola, posiciona Abre o amarelo para jogar Abre o amarelo para jogar Domina, domina, domina Isso Abre o amarelo para jogar Do que sai Ah, vai embora Ah, ajuda Vambora, vambora Não deu certo Bate, Davi Agora eu amarro Isaac Isaac, olha o que eu te falei De tu não ficar parado aqui Isaac Não perde a tua característica Vai movimentar, Isaac Tá muito parado na frente Calma, amarelo para jogar Calma Para sair de trás jogando Não dando chutão Calma Posiciona amarelo para não tomar o gol Está todo mundo na primeira trave Ninguém na segunda trave O amarelo continua marcando Se virar o jogo Vermelho faz o gol Vai embora Vamos, Murilo Vamos, Murilo Pressiona ele Vai embora Aí, lateral para ti Passa o amarelo Vem, amarelo Ô, Bernardo Essa lateral Próximo chão, cara Dá uma puxa 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 Tá faltando gente Ó, o Isaac foi rodar para trás Tem que alguém assumir a frente do amarelo Lateral Então joga 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 Eu, eu mando Eu Vem buscar, Bernardo Vem aqui perto Joga no pé do B Fica para jogar com ele Fica para jogar com ele Vamos B, vamos B Pressiona B Não recua Pressiona Pressiona Ganhou Ganhou Aí, ó Tá bom Vai jogar Vai jogar Forte, forte Lá Entra, Isaac Outro lado São cheios São cheios Tá, precisa ver o que vai ser, vai lá. Pressiona, vamos, pressiona agora pra ganhar. Isso, pressiona, não deixa o vermelho sair daqui. Isso, não deixa o vermelho sair daqui. Ô Isaac, isso aí. Boa bola, vamos de novo, João. Olha o outro lado do vermelho. Boa bola, Davi. Vamos ver, vamos ver. Vamos, Isaac, vamos, Isaac, agora. É agora, Isaac. Perfeito, Arthur, vamos, Arthur, com a mão, calma. Com a mão, Arthur. Arthur, Arthur, Arthur. Teu time tava numa confusão, tu defendeu a bola, calma. Aí, calma, tu já deu um chutão pra frente e a bola já tava tendo o gol de novo, calma. Tá? Vamos pra jogar. Tá. Vai, dá uma barriga aqui. Domina. É isso aí, Davi, bate. Muito bom, Davi. Matheus, quem que é? Matheus, eu vou cantar. Por quê? Olha, eu vou acolher, Isaac. Ua, a bola. Vai de novo, Alexandre, vai de novo. Calma, Isaac. Não, Isaac, tu foi na frente dele, Isaac. Contra-ataque. Quatro contra um. Cinco contra um. Tem que fazer o gol. Nós trabalhamos na semana isso. Tem que fazer o gol. Boa bola, Enzo. Boa defesa, Enzo. Passe, Murilo. Passe, Isaac. Passe. Vai pro gol. Vai pro gol. Entra do outro lado. Entra do outro lado. Boa bola. Olha, coloca aí. Você colocou aí, assim não. Socorro, pai. Socorro, pai. Socorro, pai. Socorro. Olha, coloca aí. Você vai machucar. Socorro, pai. André da Silva, nosso vice-presidente, está sendo convocado para premiação dessa categoria e fazer presente na quadra. Obrigado pela presença. Cássia também vai ser convocada, além das fotos, para fazer a premiação dessa nossa categoria. Também vice-presidente do clube. Alguém do lado da trave. Calma, Davi. Alguém do lado da trave. Enzo, vai na tua trave ali de novo, Enzo. Olha se está certo, se tua barreira. Olha para ele, Davi. Olha para ele. Olha para o goleiro. Desviou, 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 acontece. Boa bola. Está de aniversário, hein? Davi. 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 O juiz tem uma situação para ti ali, Davi. Cartão amarelo para o senhor. Por quê? Subiu na tela para comemorar, não pode. Vem comigo, não. Eu estou dando uma caminhada. Eu não vou aqui para cá, Tom. É sério, Tom. Vem comigo, Tom. Porque eu gosto, Murilo, Tom. Eu gosto da minha tia, porque eu dou hora. Vamos, Murilo, vamos, Murilo, vamos. Vamos lá, lá, gol, Murilo, Murilo. Tira essa pressão aqui, não deixa o Alexandre chutar para o gol, cara. Tira a pressão dele. Ficou olhando, ele dominou e bateu no gol. Vamos, Amarelo. Bora, Amarelo. Vamos, Amarelo. Na frente, Ben. Para frente, para frente, Bernardo. Para frente, para frente. Vamos, Davi, para frente, Davi. Para frente, Bernardo. O Vermelho está pressionando vocês. Tem que jogar para frente. Vamos embora. Peral. Amarelo, Amarelo, bola. Joga. Vamos, Isaac, na frente. Vamos, B, para frente. Calma, calma. Para frente. Define, B. Vamos embora. Isaac, eu te falei de novo, Isaac. Tu está fora do jogo, Isaac. Tu está fora da tua característica. Tua característica é participar do jogo. Tu está parado aqui na frente. Olha, quatro amarelos na frente. Posiciona para roubar a bola. Lateral, B. Outro lado, Amarelo. Um no fundo. Um no fundo, Davi. Vamos, vamos, Isaac, agora. Vamos, Murilo. Define, Murilo. Define, define, B. Define, B. Vamos, B. Vamos de novo, B. Vamos de novo. Calma, calma para jogar. Aparece o amarelo. Tem dois amarelos parados na frente. Isaac. Vem, Isaac. Vem aqui, Isaac. Isaac que não vai receber bola aí, cara. Ô, Davi, vocês dois. Davi, 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 Davi. Vai para o jogo agora, vai para o jogo. Tati. Ô, Davi. Tati. 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 Boa noite! O que é isso? E aí E aí E aí E aí Aperta não deixo o gão virar Apoia 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 Tá torcendo pra quem? Tá amarelo? E o João tá muito bonito lá É E aí O jogo jogou com vocês, Tênis. 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 O jogo jogou com vocês, Tênis.